Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia é mais um vídeo, desde já agradecendo a participação dos nossos membros do canal Drone Brasil Tecnologia, que ajuda a gente com uma pequena quantia mensal, onde eles tem o nome destacado em todos os vídeos e tem auxílio via WhatsApp de dicas, auxílio técnico e dúvidas. Obrigado aí, segue o vídeo, forte abraço a todos, tchau, tchau. Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia, mais um equipamento na bancada, mais um drone aí, SJC F11S, equipamento do Júlio, Júlio Novaes. Júlio, obrigado pela confiança, como vocês viram no começo do vídeo aí, ele relatou que um dos motores do equipamento está acelerando mais que o outro, né? E ele não está conseguindo voar, porque quando ele vai decolar, o drone sempre vai jogar para um lado ou para o outro, tá? Então a gente vai dar uma olhada no equipamento, né? Para ver como que se encontra na nave. De praxe, aquela primeira avaliação técnica, a aeronave tem algumas marcas de quedas, né? Mas nada muito grave, tá? Alguns arranhãozinhos na frente. O gimbal não tem na lente principal arranhão. Está o cartão de memória, vamos tirar o cartão de memória aqui para preservar o cartão do cliente. A parte de baixo está perfeita. Os arranhões que tem são arranhão de... pode ser provavelmente dessa queda que teve. Que ele decolou o drone, o drone já foi para uma parede, tá? Nada mais. Os motores, os blocos, né? Estão totalmente íntegros. Não tem nenhum motor ou bloco de motor com perda de material. Essa perca de material, ela traz a vibração do equipamento. Então é importante trocar o motor se acaso tiver uma fissura muito grande no bloco do motor, tá? Esse bloco aqui é de alumínio fundido, né? Então se você bate o drone e arrancar o pedaço legal, vai ficar igual a roda de um carro. Então o drone já não vai ter muita estabilidade. Consome tempo de voo, atrapalha a estabilidade da aeronave. Então atrapalha em vários fatores, tá bom? Fora algumas marquinhas de uso do acidente, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Tá aqui na parte de trás também. Eu acredito que foi nessa queda. A aeronave está em perfeitas condições. Rádio do Júlio também sem marca de uso. Perfeitas condições. Tá aqui até o logotipo do Júlio aí. O Júlio é do hobby. Eu já liguei a aeronave. Vou ligar novamente. Deixar o gimbal de lado. A aeronave está se comunicando normalmente com o TX e RX. Tá pegando legal. O gimbal está funcionando perfeitamente. Então o que tem nessa aeronave realmente é esse relato que o cliente passou. Que um dos motores está correspondendo de forma diferente ao acelerômetro. Tá tecnicamente falando, isso é o acelerômetro. Quando o drone está desse lado, esses motores aqui aceleram mais. Quando está aqui, esses motores aceleram mais. Quando está assim, todos os motores trabalham na mesma frequência. Se o vento balançar o drone, algum movimento, então o acelerômetro vai estabilizando isso. Para ter um voo estável. Olha, o equipamento já está blindado, como vocês estão vendo. Tá bom? Ó, blindado. Aqui dentro não está pegando GPS. Eu achei que era algum problema de GPS. Fui lá fora, fiz um teste. Pegou perfeitamente o GPS. GPS, gimbal, tá? Como vocês estão vendo ali, ó. Operando perfeitamente. Tá subindo e descendo. Como vocês estão vendo ali. Tá bom? E... Gimbal funcionando perfeitamente também na parte aí de estabilidade, né? Do eixo dele, tá? Perfeitamente. Pescoço de galinha. Vamos abrir essa aeronave e vamos ver o que está acontecendo. Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia. Canal voltado ao mundo dos drones e manutenção, tá? A gente faz orçamento sem compromisso para o Brasil inteiro e recebemos material do Brasil inteiro. Tá? Vamos começar aqui a assistência técnica do equipamento do Júlio. Vamos fazer um voo também. Nesse caso é importante fazer um voo para ver se a aeronave, após passar pela manutenção, ela vai se comportar da maneira adequada para estar enviando para ele. Se inscreva, deixa seu like. Se você tiver algum equipamento com problema, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Está na descrição desse vídeo. Ó, acabou de pegar GPS dentro de casa. Vocês viram o beep aí? Pregou GPS, tá? Então não tem problema de GPS. Vamos dar continuidade. Vou abrir a aeronave e vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos lá. Muito desses problemas que acontecem nesse tipo de drone, tá? Que nem ele falou que o motor está acelerando mais que o outro. A gente já testou os motores e os motores estão perfeitos, tá? Muitos desses problemas que acontecem é justamente solda fria. É aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Até parece que eu fico repetindo uma coisa única. Mas é importantíssimo você trocar a solda chinesa. A solda chinesa é feita de uma liga, chama liga de alumínio. Eles não usam estanho lá, tá? É proibido o uso de estanho lá. Esse aqui é o estanho de chumbo. A melhor liga para ser usada, que tem um custo maior, seria a liga de prata. Só que eles não vão colocar liga de prata no equipamento de baixo custo, tá bom? A liga de alumínio para equipamentos eletrônicos, que nem monitores, fontes, aqui ó, a fonte de bancada, qualquer tipo, mesa de som, que nem tá aqui. Essas coisas, ela é excelente, porque esses equipamentos não emitem vibração. O drone emite vibração. O drone vibra, ele bate, ele sobe, ele bate no chão. Você abre e fecha o braço dele. Então os contatos da parte de, do contato do ESC, aqui onde é soldado o ESC, eles precisam fazer uma nova camada, tá? Uma nova camada e retirar a liga de alumínio, porque a liga de alumínio, ela é pastosa. Se vocês olharem, ela é pastosa. E o chumbo não, o chumbo ele é maleável, tá? Se você pegar um bloco de alumínio, por exemplo, aí, e colocar numa prensa, e apertar um bloco de alumínio, ele estoura. O alumínio prensado. Se você colocar o chumbo, ele vira uma, uma pizza. Ele não estoura, ele amassa. Então tem que ser maleável. Então, em muitos casos, só da gente tá trocando aqui, ó, refazendo o ponto de solda, que em todos os equipamentos eu faço, isso entra como manutenção preventiva, já que eu vou precisar abrir o equipamento do cliente pra fazer a manutenção que ele pediu. Então a gente aproveita e faz isso. Porque no futuro, fazendo isso, a gente vai impedir que vários outros problemas aconteçam, tá? Então a gente retira toda a solda chinesa, daí coloca uma nova, coloca uma nova, uma gota nova da solda em chumbo, entendeu? Ou se não, pelo menos mistura com ela ali, que eu tô fazendo aqui, e a maior quantidade vai ser chumbo. Isso já deixa maleável. E já evita os problemas aí de solda fria, rompimento de cabo, né? E aí, e etc. Entendeu, galera? Bom, galera, outra coisa que a gente faz após fazer a solda fria, né? Refazer a solda fria na parte do controlador de tensão do equipamento, que seria a parte do ESC, de todos os motores. Visto que nenhum dos motores apresentou problemas nos testes que a gente fez, que foi relatado pelo cliente que um motor tá acelerando a mais que o outro. Então a gente já inicia pela solda fria, tá? A veriguação dos motores está excelente, então não é problema dos motores. Controlador de tensão, controlador de tensão dos motores. Pode ser um erro ali. Fazemos todas as soldas frias, retiramos todo o estanho chinês, né? Que é a liga de alumínio. Importantíssimo também nesse caso, fazer a solda, tá? Refazer a solda do potenciômetro. Porque o potenciômetro pode estar dando falha. Chequei o potenciômetro usando o nosso multímetro, ele está perfeito, está funcionando perfeitamente, tá? Bom, essa parte a gente conclui. Já fizemos a limpeza, a higienização, solda fria, testamos o GPS, está tudo perfeito. Porque, vindo aqui para o bloco principal e analisando aqui para fazer a higienização, eu percebi que uma das borrachas de estabilização do equipamento está fora do lugar. Na verdade, deixa eu checar direitinho para passar certo. Na verdade, as duas borrachas de estabilização do gimbal estão fora do lugar, tá? Então isso aqui entra com manutenção preventiva. Por quê? Porque o cliente talvez nem perceba. Perdão. Ele nem perceba que a borracha está solta. Para ele, às vezes, ele acha que aquela pequena vibração é natural do equipamento. Mas não. Existe uma borracha solta. Então a gente agora vai desmontar o gimbal. A parte do sistema do gimbal, tá? E vamos recolocar essa borracha na posição original. E fazer os testes da aeronave, tanto de imagem como de sistema, né? Ver ali como está o sistema, ver como estão os motores. Claro que esse teste vai ser um voo que a gente vai fazer no final desse vídeo. Para a gente poder enviar o equipamento para o cliente em perfeitas condições. Tá bom? Bom, galera, eu já finalizei, já fechei a aeronave inteira. Já coloquei os parafusos, já coloquei a tampa protetora aqui embaixo, como vocês estão vendo. Tá? Já fiz o teste, né? Sempre que a gente vai parafusar, você tem que olhar dentro dos orifícios ali onde ficam os parafusos. Se não tem nenhum cabo passando, acontece às vezes, já aconteceu comigo. Por isso que eu falo, os erros, eles vêm para aprimorar a vida da gente, né? Então eu já rompi cabo, por exemplo, de colocar um parafuso sem checar os buraquinhos ali onde os parafusos. E um pé é o de primário, né? E então a gente checa bem antes na luz ali, legal, pá, coloca bonitinho. Então já coloquei os parafusos, já... Olha a fera em cima de novo. Já coloquei os parafusos, já chequei se está tudo funcionando. Antes de parafusar a gente checa, liga o sistema, funcionou. Depois que parafusa, liga o sistema de novo para ver se está tudo certo, se está tudo certo. A bateria está carregando e assim que a bateria carregar a gente vai fazer o voo, tá bom? Então já vamos fazer o voo agora para vocês aí. Vamos lá. Bom, galera, chegou a hora de fazer o voo, né? Testar a aeronave, tá bom? Lembrando que esse equipamento foi relatado que tinha um problema no motor, que jogava de lado. Hoje não está ventando, na verdade tem um vento médio para moderado, bem pouco, aqui na cidade de Ibiúna. A aeronave já foi calibrada, acabou de pegar o satélite. Eu vou passar para a minha esposa que ela vai filmar e a gente vai decolar a aeronave. Vamos ver como que está aqui o teste antes de voar. Pode ir para a sombra aqui, amor. Fazer o teste antes de voar para a gente ver como que está, antes de enviar para o cliente, né? Vamos decolar. Segurar um pouquinho a aeronave ali em torno de um metro e meio, dois metros, para a gente sentir a aeronave, né? Para ver como que ela está correspondendo a esse primeiro minuto de voo aí. Fazer um voo aqui. Fazer um teste de gimbal. Gimbal está funcionando perfeitamente. Esse é o F11, tá, galera? F11S. Que estava com problema aí, com o cliente relator, que tinha um problema que o motor jogava de lado, tá? O equipamento. Fazer um aeronave aqui. Equipamento totalmente estabilizado. Tá bom? Totalmente estabilizado. Equipamento está voando perfeitamente. Vou fazer um... Vou dar uma subida com ele. Vou fazer um retorno automático para ver como está funcionando o FaceSafe. E a gente vai fazer um teste de imagem também. Tá bom? Vamos lá. Se inscreva no nosso canal, Drone Brasil Tecnologia. Não sei se vocês estão vendo o equipamento lá em cima. Tá vendo certinho? Agora eu vou dar um retorno automático aqui. Clica na tela para mim no celular, mano. Aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. O Drone iniciou a volta dele lá. Tá meio sem foco. Vamos dar um foco aqui. Beleza. Ele vai iniciar o pouso, galera. Vou pegar ele na mão e a gente vai fazer o próximo voo testando a imagem, tá? Então, o equipamento está estabilizadaço. Ele vai virar a cabeça dele agora sozinho. A gente não está mexendo. Já virou ali, ó. Tá? E vai começar a descer. Vou pegar ele lá. Para a gente fazer o... Vou fazer o seguinte. Eu vou abortar aqui. Apertando o mesmo botão aqui, você aborta, tá? Ó, abortei ali. Está paradinho. Vou trazer ele para cá. E vou pegar ele na mão. E a gente vai fazer agora um voo com a imagem dele, tá bom? Obrigado. E aí, tá bom. E aí, tá bom.